Fala galerinha do canal, tudo de boa com vocês? Então é nóis, mais um videozão aqui de 500X Passada a nossa introdução, esse é o momento para você deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito Deixe o seu comentário e compartilhe com os amigos, ative o sininho aí, bora? Galera, esse vídeo aqui é para falar sobre a revisão dos 6 mil quilômetros daqui da 500X Simples assim, com informação clara, vídeo rápido também, tá? Então, semana passada fizemos a revisão dos 6 mil quilômetros na concessionária E foi tudo ok, sem novidade nenhuma, não foi encontrado nada fora do comum Foi trocado óleo e filtro na concessionária E depois só os reapertos gerais, eles lubrificam a corrente, dão uma esticada também Lubrifica cabo de embreagem, essas coisas que fazem parte da revisão O valor gasto foi um total de 120 reais Somente Comparado com a primeira revisão Que eles empurraram lá o óleo, até Foi meu pai que levou, como não tinha lá em casa também, ele acabou achando melhor comprar Eu lembro que a primeira de mil, acho que foi 420 reais E essa de 6 mil agora, só foi trocado óleo e filtro, mais nada 120 reais Na minha opinião é um valor bem, sei lá, ok Né? Pra uma moto dessa cilindrada, eu acho ok Não tem muito o que tirar, né? Reduzir desse valor Então Até o momento satisfeito com a revisão Também não tinha nenhuma reclamação pra pontuar lá com eles E só alegria com a nossa quinhentona Só alegria Já falei pra vocês várias vezes aqui que essa moto é excelente É uma moto bastante ágil E de consumo muito bom Se você não acelerar muito forte Se você começar a acelerar de Já expliquei pra vocês ali Acima dos 4 mil giros 5 Vamos colocar ali acima dos 5 mil Aí ela começa a beber Porém responde muito bem também Dá pra fazer muita mágica, né? Com relação a isso Essa equação aí de Desempenho e consumo O pneu Continua em estado muito bom Por enquanto ainda não aparenta Que vai precisar ser substituído logo, tá? Aparentemente Vai durar bastante ainda Vamos ver aqui no painel dela A moto tá com 6.244 km Novinha, novinha, novinha Pessoal, quando eu for Futuramente Quando eu for anunciar essa moto aqui pra venda Eu vou fazer um vídeo aqui, tá? Aí eu comunico aqui no YouTube também Porque antigamente eu não tinha muito esse costume de Ia anunciar alguma coisa Carro, moto Acabava que eu não falava nada Aqui no YouTube Não fazia vídeo Mas essa daqui Eu vou Daqui pra frente eu vou começar a fazer Vai que alguém tem interesse, né? Pessoal que assiste aí Se por acaso alguém tiver interesse Vai ter a oportunidade também A moto tá super redondinha Andando de boa Ela simplesmente Desliza no asfalto Esse pedaço aqui da ponte Sempre tem movimento E esse horário principalmente Então é isso aí, galera Esse videozinho aqui foi um videozinho curto Rápido Pra passar a informação pra vocês aqui De como que foi a revisão Sem enrolação Sem frescura Direto ao ponto Beleza? Agradeço a todos aí Que estão acompanhando Deixe seu like Se ainda não deixou no começo Se inscreva Se ainda não for inscrito Forte abraço a todos Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí